Grandes Nomes da Propaganda tem a satisfação de participar do Prêmio Contribuição Profissional em sua 21ª edição. Ao mesmo tempo, a alegria maior de poder estar comemorando com o mercado publicitário os 85 anos da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Ao meu lado, Sílvio Soledad, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda Brasil, que hoje comemora seus 85 anos e também realiza a 21ª edição do Prêmio Contribuição Profissional. Sílvio, qual é a tua satisfação particular em estar realizando esta festa tão bonita para o mercado publicitário do Prêmio Contribuição Profissional e, ao mesmo tempo, os 85 anos da APP Brasil? Olha, Raul, a nossa satisfação é imensa. Primeiro que nós temos dois motivos para comemorar os 85 anos da APP e o resgate desse importante prêmio que eleva a nossa categoria e que a gente reconhece os profissionais que efetivamente contribuem com o nosso mercado. Nós temos hoje a entrega dos principais prêmios da propaganda brasileira. Como que ele é construído? Como que ele é realizado? O que as pessoas têm que fazer para participar ou receber uma premiação com este gabarito? Raul, ótima pergunta. São 13 categorias e muita gente durante o processo da divulgação dos vencedores, muita gente me liga fazendo exatamente essa pergunta. Como que faz para eu participar desse prêmio? E a gente responde simples assim, faça o teu trabalho, contribua com o mercado, porque esse prêmio é o reconhecimento da categoria dos profissionais que atuam na APP como associados. A diretoria da APP legitima esses nomes e a gente reconhece os nomes que são indicados, laureando com o prêmio CARRA. Bom, APP, 85 anos. É óbvio que você não participou da fundação, mas qual é a satisfação particular de você ver aqui hoje alguns dos ex-presidentes participando deste festejo maior e deles também serem premiados, como o Orlando Marques, como o José Maurício. Raul, estar à frente de uma entidade de 85 anos é um enorme desafio, porque ela só está completando 85 anos em função do engajamento, da dedicação dos meus antecessores. Então, é uma responsabilidade muito grande eu suceder esses profissionais que fizeram da APP o que ela é hoje. Eu sinto honrado e ao mesmo tempo desafiado para manter esse legado. Então, eu não faço nada sozinho na APP, nós fazemos com nossos 26 diretores, com nossos 6 conselheiros. Então, é um trabalho coletivo. Eu agradeço por ter esses profissionais que se dedicam, que se engajam e que generosamente estão participando da APP, porque ninguém, você sabe disso, ninguém é remunerado na APP, somos todos voluntários. Meu amigo, a barra subiu. Qual é a previsão para a premiação de 2023? Qual é a previsão dos trabalhos e participação da APP nos trabalhos da comunicação brasileira? Raul, logo mais agora em outubro a gente tem um Festup que acontece dia 8 e 9 de outubro lá na ESPM. É a 34ª edição do Festup, nós já temos 1.500 inscritos, tivemos que encerrar porque senão não cabe mais gente. Daria para a gente fazer 3 Festups com a qualidade dos profissionais que estarão participando, palestrando, participando dos painéis na ESPM nos dois dias. São mais de 70 profissionais que estarão nos dois dias na ESPM. Então, pela qualidade que nós temos e pela quantidade de profissionais bons que representam o nosso mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, daria para a gente fazer 10 Festups. Então, nós temos o Festup e temos o desafio de 2023, que é manter esse legado vivo. Bom, nós estamos falando em Festup, não é isso? Da mesma forma como os diretores da APP são voluntários, os palestrantes são o que? Voluntários ou são convocados pela APP? Raul, são todos convocados. Ninguém ganha nada a não ser o reconhecimento de quem assiste e de quem está atrás da execução desse projeto. Porque os profissionais que vão participar da APP, eles vão porque eles sentem a necessidade de devolver para o mercado aquilo que o mercado nos deu. E a APP é um canal de reconhecimento e um canal para a gente transformar essa energia em algo bom para a nossa comunidade e para a nossa indústria. Silvio, mais uma vez, parabéns por essa realização, pelo comando à frente da APP e sucesso, sempre. Porque o sucesso seu, o sucesso da APP é sucesso do nosso mercado. Raul, obrigado. Você faz parte da diretoria, você faz parte da nossa história, você está sempre contribuindo, nos ajudando a divulgar as nossas iniciativas. Então, eu agradeço mais uma vez pela tua parceria, pela tua dedicação e por você estar sempre perto da gente. Na APP a gente não faz nada sozinho, a gente faz sempre de colegiado com a diretoria validada pelo mercado. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Raul. Nós temos a satisfação de estar com José Maurício, que acaba de receber uma premiação, garra de contribuição profissional, que é a categoria surpresa. Qual é o teu sentimento em estar recebendo esse prêmio hoje? Um prêmio surpresa? Bom, o primeiro é uma surpresa muito grande. O ruim é que não tinha preparado discurso nenhum, não tinha condições de prestar homenagem a todos que recebem esse prêmio junto comigo. Eu considero esse prêmio um prêmio para os profissionais da APP. Para o Raul, que está aqui, para a Luciana Gio, para todas as equipes maravilhosas que batalham no dia a dia da APP. E nós damos de nós o máximo possível para o mercado publicitário. O nosso importante, o importante do nosso trabalho é o desenvolvimento do publicitário de propaganda. Esse é o fato mais importante para a gente. José Maurício, você é um ex-presidente da nossa APP. Qual é a tua visão da tua época presidente para a atual situação da Associação dos Profissionais de Propaganda Brasil? Bom, na minha época, eu fui presidente em 1996. Nós tivemos uma estrutura maior para trabalhar na APP. Se eu não me engano, eu tinha seis contratados profissionais atuando. E nós tínhamos diversas, lançamos um livro, Os Causos da Propaganda. Mas a evolução hoje é diferenciada. Vocês veem aqui, nós estamos aqui numa maravilhosa festa, reunindo os grandes nomes da propaganda, o que é muito difícil no momento atual. Todo mundo sem máscara, todo mundo arriscando a vida para estar aqui. Então, eu acho que hoje a APP está fazendo uma festa maravilhosa, graças ao Raul, que é um dos que tem participação nisso. É pior que é verdade, hein? Pior que é verdade. Você é sempre muito gentil. José Maurício, parabéns mais uma vez por essa beleza de profissão que você escolheu e essa beleza de profissional que você sempre foi, é e continuará sendo para a nossa alegria. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui junto aos grandes nomes da propaganda. Cumprimento a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, o profissionalismo que está aqui, o apresentador, o diretor, o convidado e as câmeras. O Brasil está nos vendo graças a você. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. E venham ser publicitados. Sempre é muito bom. É uma profissão gratificante. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos aqui com Renato Consenza, que recebeu o prêmio Contribuição Profissional no campo regional. Como é ser um profissional regional? Primeira pergunta para você. Raul, primeiramente eu quero agradecer, agradecer você, agradecer a APP pelo carinho e por essa honraria. Eu sou um profissional regional. Eu nasci em São José do Rio Preto, comecei a minha vida profissional em São José do Rio Preto, sempre trabalhei em região. E tirando os grandes centros Rio-São Paulo, o Brasil é feito de várias e vários grandes centros escondidos nos fincões do Brasil. E nós, do regional, nós temos que fazer meio que um papel geral da comunicação. Nós somos, a gente atende, nós somos veículos, a gente cria, a gente... Porque o mercado regional exige isso da gente. Então, a gente tem que ser um pouco de tudo. E isso é fantástico. É fantástico. E a gente tem que ajudar os profissionais a se melhorarem, a se reciclarem. E esse é o papel da APP, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, porque você já comentou sobre São José do Rio Preto, mas você tem aí um currículo maior. E hoje está em Mogi. Perfeito? Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito do seu dia a dia e da sua carreira até aqui. Raul, como eu falei, eu estou com 36 anos de profissão na área de publicidade. Já trabalhei em São José do Rio Preto, em Santos. E há 21 anos eu estou em Mogi das Cruzes, mercado do Altietê. Hoje eu estou como diretor geral da TV Diário, afiliado à Globo. Mas a minha vida profissional sempre foi na área de atendimento, na área de negócio, na área de publicidade. Então, eu ajudei a desenvolver os mercados de São José do Rio Preto, do interior, de Santos. E principalmente de Mogi, do Alto, do Tietê. E sempre com uma equipe muito grande, uma equipe fantástica, que sem uma equipe dessa, Raul, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, o meu dia a dia hoje é mais do corporativo. Sinto falta da rua, sinto falta de estar em contato. Eu reservo pelo menos dois dias da semana para poder ir para a agência, ir para o anunciante, ir para o mercado. Porque essa é a nossa vida, a nossa vida é estar em contato e criando situações e criando boas campanhas para os nossos anunciantes. Qual a visão de você do capítulo Mogi, Alto, Tietê, em relação à nossa APP nacional? Eu sou um fã incondicional da APP. Lutei bastante para o capítulo de Mogi. Porque na época em que a gente começou a falar em capítulo da APP, o movimento que existia no mercado lá era para fazer um sindicato. E eu respeito muito todos os sindicatos. Mas o que a gente pregava era uma entidade que ajudasse na profissionalização. Então, Mogi das Cruz, Alto, Tietê, só tem que agradecer a APP Brasil, porque a APP Brasil sempre nos apoiou, sempre teve a frente, sempre nos apoiou. E a gente sempre vai apoiar todas as iniciativas da APP Mogi e a APP Brasil, que é um grande exemplo para nós. Parabéns mais uma vez. Sucesso a Mogi, Alto, Tietê, a nossa APP. Obrigado, Raul. Obrigado pelas considerações. E parabéns à APP Brasil pelos 85 anos. E conte sempre com a gente, em Mogi ou em qualquer lugar, para a gente valorizar o mercado regional. Obrigado, Raul. Muito bom. Sucesso sempre. Obrigado, querido. Uma boa. Obrigado, Raul. Carinho das pessoas e pessoas. Eu falei um pouquinho disso aqui hoje. As marcas, na verdade, são pessoas de trás delas e pessoas na frente delas. É a nossa audiência, é o ser humano que a gente estuda. É tudo sobre gente. Então, as marcas, elas têm um papel super importante, né, como impacto social nesse país. E publicidade, né, a propaganda, ela faz parte da nossa história, né. Principalmente nós brasileiros, a gente gosta dessa história. A gente acaba olhando para isso e a gente pega coisas da propaganda. Então, marca, marketing, é realmente uma honra poder trabalhar numa área que você faz parte da história, que você faz parte do impacto. Então, realmente, é só orgulho. Bom, um grande, grande cliente, claro. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? Gigante, como a Claro. Gigante, como aquela bola solar vermelha, né. Realmente é muito grande a responsabilidade. E, de novo, principalmente porque eu estou falando de pessoas. As pessoas se espelham, as pessoas olham e as pessoas querem saber o que tem por detrás dessa marca, né. E somos nós, profissionais da área de publicidade de marca, que temos que fazer isso acontecer da melhor forma possível. Mas é gigantesco, sim, e uma honra, claro. Como você vê a respeitabilidade de uma associação como a de profissionais de propaganda? Ai, olha, eu fiquei muito, muito lisonjada quando eles me ligaram para me falar. Porque, como eu também comentei, eu me encontrei nessa profissão. Foi uma coisa que eu vim para a profissão, foi uma coisa que, assim, na faculdade eu entrei para fazer economia e, de repente, me descobri na publicidade e aí amei, amei e me encontrei, me achei. Então, assim, ter um prêmio da associação de profissionais de propaganda, para mim, assim, está sendo... Ainda estou tentando acreditar que aquele troféuzinho ali é meu, mas vou acreditar. Quando eu chegar em casa e realizar, eu vou falar, é, ele é meu mesmo. Então, muito bacana. Podemos dizer que isso é uma satisfação bastante clara. Bastante clara. Muito clara, solar e brilhante. Muito bom, Anny. Muito obrigado. Obrigada a você. Você aqui em grandes nomes da propaganda e, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui e até porque esse veículo tão espetacular que a gente acompanha. Então, obrigada mesmo. Muito obrigada a você. Ao meu lado está um dos profissionais mais completos do mercado brasileiro da comunicação, Orlando Marques. Hoje, recebeu o prêmio especial de contribuição profissional nesses 85 anos de APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. O que você sentiu no peito, mesmo tendo toda essa experiência de mercado? Raul, esse prêmio é muito especial porque ele é um prêmio de profissionais para profissionais. Quando eu recebi a notícia do prêmio, foi muito emocionante quando o Toninho me ligou. Porque é um prêmio que eu sei que é dado a quem efetivamente está no mercado, participa do mercado. E é isso que eu sempre fiz a minha vida inteira. Quer dizer, eu gosto de estar nesse mercado e escolhi essa profissão. Sou feliz nela e é muito gratificante quando a gente recebe um reconhecimento como esse. Então, foi muito gostoso. Orlando, você, um ex-presidente da APP, para a nossa alegria, como você vê o momento atual dessa associação tão emblemática para o nosso mercado? Os profissionais de propaganda sempre serão profissionais de uma elite especial no mundo da comunicação. Porque nós somos obrigados, somos incitados, somos forçados a criar marcas. E para criar marcas, você tem que saber falar com o consumidor, tem que saber entendê-lo, tem que conhecer a linguagem que o mercado está recebendo. Então, é muito importante que nesse momento, nesse mercado, a gente consiga ter radares, ter bons ouvidos para bem entender o consumidor e poder endereçar a mensagem certa. E eu acho que o mercado do Estado está num momento de transformação, mas está olhando isso de maneira muito cuidadosa e com muito critério. Como é que você diria, você que é um profissional de muitos e muitos anos, essa famosa briga on ou offline? Eu acho que não é on nem off, é on e off, é on off. Porque você vê, a gente precisa da velocidade, a gente precisa da coisa rápida e instantânea do on, mas a gente precisa da seriedade, a gente precisa da compenetração do conteúdo do off. Então, é on off. Quem fizer on off bem, vai ter sucesso. Quem fizer só off, vai ficar para trás. E quem fizer só on, vai atingir só uma parte do público. Orlando, parabéns mais uma vez. Muito obrigado de você estar aqui com a gente, nesta festa grandiosa da PP 85 anos. Eu que se agradeço o carinho de sempre. Obrigado. Grandes Nomes da Propaganda tem a satisfação de estar com André Abud, que recebeu o prêmio Contribuição Profissional à PP nos seus 85 anos. É a vigésima primeira edição do Prêmio Garra pelo Departamento de Mídia. Como você se sente ao receber esta premiação tão significativa de 85 anos da PP? Olha, é uma emoção e uma honra muito grande por tudo que a PP representa, por meu nome ter sido lembrado, por tantos profissionais queridos e que eu admiro. Então, é uma felicidade muito grande e eu me sinto bastante emocionada por estar aqui hoje, por poder receber esse prêmio. Vamos relembrar um pouquinho, você falou, quando foi receber o seu prêmio, de um personagem maravilhoso da mídia brasileira, Hélio Abud. Comente um pouquinho a respeito desse profissional tão querido. É, ele sempre foi uma admiração muito grande. Desde pequena eu convivo com mídia e eu olhava para o meu pai e eu pensava assim, um dia eu quero ser que nem ele, né? Por pura admiração ao que ele fazia, de pequenininho eu já ia na agência e eu achava muito bacana. Eu lembro que eu perguntava para ele, na época, os livros do Marplan, das pesquisas, nada estava digitalizado, aqueles livros enormes. Eu via tanta coisa lá, eu pensava, ele deve ser muito inteligente para saber tudo isso. Eu perguntava tudo o que tinha ali, ele sempre foi me contando, eu era muito pequena ainda. Então, para mim, é onde eu queria, é o meu espelho, né? O exemplo que eu tive na minha vida profissional foi meu pai. Muito bom, hoje a responsabilidade de estar à frente do departamento de mídia, de uma das nossas maiores agências, WMACAM. Gostaria que você falasse da atual situação do mercado brasileiro de mídia e, obviamente, dessa sua presença na Macaneri. É, eu acho que o mercado, que a gente vive já há alguns anos, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam, o mercado está em transformação, o mercado está em transformação, está no seu auge de transformação. Eu acho que o mercado publicitário, ele vive de transformação, né? Sempre tem algum grande ponto, seja, vocês estavam falando aqui agora, né? Há tantos anos não existia TV e aí não existia e vem a internet. Então, assim, eu acho que é um mercado desafiador, como sempre. Eu tenho a sorte de estar numa agência com uma história de mídia muito forte, com um presidente que é mídia. Então, eu acho que a Macan, ela me dá toda a possibilidade hoje de poder desenvolver um excelente trabalho em mídia, né? A gente tem um foco muito forte em dados, em mensuração, em trazer soluções para o mercado. Então, eu acho que eu estou no melhor lugar, de verdade, hoje que eu posso estar em mídia. Muito bom, parabéns, Andréa. Sucesso sempre. Obrigada, é um prazer. Obrigada. Obrigada, gente.